Música Mendebat ke dalam kerasa Dapatkah dia memperasakan Satu nafas yang tersimpa Aku cinta Segedar cinta terbiasa Yang sasa akan kusimpa Dapatkah aku memeluknya Menjadikan pintar di surga Menberikan warna yang bisa menjadikan linda Aku harap ku nanya takkan Aku harap ku cek menunggakan Tidak sampai sedikit Udah senangkan Ya 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 Música 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 Enjoy e e e e e e e ó e o ó e ó, ó e ó, ó e ó e ó. Laju gertabati, laju kita ganti, jangan ada yang ditahan lagi. Jangan ada yang ditahan lagi. Vamos lá. Ih, kentang nih, kentang nih, iam kentang, kentang, disirom lagi dong sayang, kentang jangan dibiarkan. Ih, kentang nih, kentang nih, kentang gak asik dong, maafi disirom, disirom, disirom. 1, 2, 3, go. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no Se inscreva no canal. Se inscreva no E... Se inscreva no... E... 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 1, 2, 1, 2, 3, GO! 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 1, 2, GO! 1, 2, GO! 2, GO! 1, 2, GO! 1, 2, GO! 1, 2, GO! 1, GO! 1, GO! 1, 2, 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 GO! 1, GO! 1, 2, GO! 1, GO! 1, GO! 2, GO! E aí E aí E aí E aí E aí Paraná, Paraná e Kami Tiara dan Ayu, Bacocai, Siluruhi Bapak Bapak, Silakan, Badi Koyang, Silakan. Bersiap diri, Sesudah Ani, On Dari Kumang, Rahel, Rawat Ibut, Aldi Gedandang, Jaywani, Ari Laras, SP1, Rusi Nadi, Armeli, Rapik, Dusun Baru, Edirina, Ligin, Nipakuneng, Yusina, Mika Geronong, Manjuli, Sesudah ini, ya, silakan. Mudah-mudahan di Geronong, naik wujud. Sia-sia mengharap kita spesial untuk Johnny Bank. Mudah-mudahan di Geronong, Bapak Bapak. Makin semangat semua bersama Nuha Mosek. Enggak, Nuha. Sungai Menang. Boa noite! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda mais a ti, a ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Iiii kencang nih kencang nih yang kencang kencang Nanti siraman lagi biar makin kencang semua Iiii kencang nih kencang nih tetap semangat bersama NUHA musik tentunya Yuk NUHA kakase AIN SUP Música 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 Mungkin ini salah ku, tak bercerimu kan Maka bercinta, di orang yang salah Dan aku sadar, bukan siapa-siapa Tapi aku gak suka, tak punya apa-apa Dari kejauhan Cinta pun berlaku Terlambang Di dalam Bajok kiri Makin di oeng jauh Semua Ku berikan bunga Sudah berjual Dan berkahan karena cinta Sabar Aku ini siapa Orang biasa Yang terbatas di cinta Ia Ketua Yang berbaik sangka Aku cinta Bukan Tentu Yau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Semua Makin asique tentu nya Dua mose Nggak duha Nggak asique 3, 2, 1, go! Ficou, 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 Gou, Ficou, 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 Ficou! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Dou um pouco que eu Bartira Para eu me perguntei Me apoiar o meu coração Me apoiar o meu coração Seu um mês eu a mais Me apoiar a você Me apoiar o meu coração Nunca nunca se derrubou para você A sua vida, a sua vida E a sua vida, a sua vida Mas por isso não tem muita honra Mas por você não tem nada Nunca se derrubou para você O que é que você quer dizer? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau! 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 Eu me lembro, que eu me tornarei pintar em surga Me daria um color que poderá se tornarei Eu me lembro, que eu me lembro Eu me lembro, que eu me lembro Até que eu estou me lembro Eu me lembro E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL